KK Underneath Hoje eu não mexo nas coisas Tô carregando isso tudo na bolsa Totalizando vem muito dinheiro Pra mim e pra minha trova Olha minha cara, não sou tão ruim Só quero que eu lexando a rock em mim Prestando comédia e gosto do ishi, ishi Mandala me ver, fala vixi Carregamento de dinheiro na minha casa Pusse boi fala, mas eu sei que tu é uma fã Sendo a cara dessa bitch, eu já sei que ela quer pular Onda diferente que eles piquem das ginestras Carregamento de dinheiro na minha casa Pusse boi fala, mas eu sei que tu é uma fã Sendo a cara dessa bitch, eu já sei que ela quer pular Que ela quer pular Se é o bicho na parte Você só sente relax Me enchendo de cevada Essa bitch é uma diabo safada E ela é bandida por mim procurada Chama no chat quando tá abandonada Nunca vai ser minha amada Tô com a minha choppa, nós é o trem Arma bélica, Big Bang Toma essa cana, eu não fumo bem Logo em cima do meu boné Noite lalá, eu não ansei Quando eu falo de além Sou do lote, bicho é um ganho Mando um alô pra ilha E pro bonfim também O dia não mexe nas coisas Tô carregando isso tudo na poça Totalizando, vem muito dinheiro Pra mim e pra minha trova Olha minha cara, não sou tão ruim Só quero colecionar rockies em mim Prestando comédia e gostando ishi Quando ela me ver, fala vixi Carregamento de dinheiro na minha casa Pusse, boy fala, mas eu sei que tu é uma falsa Na cara dessa bitch, eu já sei que ela quer pular Onda diferente, que eles piquem da ginasta Carregamento de dinheiro na minha casa Pusse, boy fala, mas eu sei que tu é uma falsa Na cara dessa bitch, eu já sei que ela quer pular Que ela quer pular, que ela quer pular Você sabe mano Mano, gosta mais de comer E eu de bebê Eu sei que ela quer pular, que ela quer pular E eu de bebê